Senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master. Com muita alegria que a gente está trazendo aqui o gimbal estabilizador para o smartphone, o Hohen iStern V2. Um excelente gimbal. Se você está procurando um gimbal custo-benefício, que tem muita qualidade, que entrega muito recurso, não precisa pesquisar mais, eu vou deixar o link na descrição. O preço é excelente, não tem nenhum concorrente ao nível deste gimbal em matéria de custo-benefício. Então, é um excelente equipamento, já afirmando aqui e falando, e tem muito diferencial. Traz aqui na sua caixinha, caixinha muito bem embalada, caprichada, traz aqui um guia rápido, cabo USB tipo C, para você carregar o seu gimbal. Aqui também tem um adaptadorzinho para que você conecte diretamente no PC, já que o cabinho, as duas pontas, é USB tipo C, e que serve também para você conectar o seu smartphone diretamente pela porta USB tipo C aqui, que além de servir para carregar a bateria do seu gimbal, serve também para você carregar a bateria do seu smartphone. Ele também funciona como um power bank para você. Aqui nessa caixinha, veio também uma sacolinha, tá? Que está aqui dentro, não vou tirar. E veio também esse lacinho para você colocar no punho, para que você não deixe o seu gimbal cair. E esses são o kit que vem na sua embalagem. Aqui neste guia rápido aqui de utilização, você já vai conferir aqui rapidinho nessa câmera, que aqui tem algumas informações aqui de gesto que você pode fazer para o seu gimbal. E é isso que nós vamos falar, demonstrar que é um recurso espetacular, que é um dos melhores recursos que você pode encontrar em um gimbal. Colocando aqui o tripézinho rapidinho nele aqui, para facilitar o trabalho. E observe aqui, que aqui você tem uma chavezinha, tá? Aqui nesse ladinho, é só você destravar essa chave e puxar o seu gimbal aqui para cima, puxar de novo, mais uma, são duas dobras, tá? Desdobri as duas vezes. E agora, com essa chavinha, eu aperto, que é para que ele fique travadinho e não volte mais. Pronto, agora eu posso colocar o meu smartphone aqui e começar a usar o gimbal. O grande diferencial deste gimbal é exatamente esse sensor que tem aqui. Algumas pessoas falam que é uma câmera, outras falam que é só um sensor, outros dizem que é infravermelho, ainda não sei exatamente o que é isso aqui, parece bem uma câmera, tá? E aqui você tem uma luz de preenchimento, que quando ligada, pode ajudar você em ambientes de pouca luz, caso você precise de mais iluminação para fazer seu vlog. Aqui na parte superior dele tem um botão, aonde você liga exatamente esse sensor, e liga também o LED de preenchimento. Esse sensor, ele é tão espetacular, ele é tão bom, que tem gente que coloca uma pedra aqui e ele estabiliza e ele vai seguir você, porque ele não está vinculado ao smartphone. Ele é simplesmente um sensor que, por meio de um gesto que você faz, ele te reconhece, captura a sua face e vai te seguir. Você pode, inclusive, sair, se esconder e voltar aqui, ele realmente vai te encontrar novamente. É realmente um produto essencial, é uma tecnologia nunca vista em um gimbal, é a primeira vez que eu estou vendo essa tecnologia, é muito bom e funciona perfeitamente. Para que esse teste fique muito mais preciso, repare que eu inverti a câmera do smartphone, coloquei agora a câmera traseira, né, que é a câmera principal, aqui no gimbal, de modo que eu consigo também fazer meus movimentos com a câmera principal, onde eu tenho mais qualidade de vídeo, melhor resolução, e posso caminhar normalmente, que eu vou ficar sempre enquadrado. Repare aí que o que eu faço, eu posso subir no degrau, abaixar, o que eu fizer, o gimbal vai sempre me mostrar em destaque, né, bem centralizado, porque essa câmera, esse sistema que o equipamento tem para te seguir em seus movimentos é realmente impressionante, é realmente espetacular. E funciona perfeitamente com qualquer coisa, né. Inclusive aqui eu coloquei uma câmera de ação, uma GoPro Hero 9 Black, coloquei aqui e fiz o teste, caminhei para um lado e para o outro, eu estou segurando uma câmera na mão para usar o microfone, mas depois do vídeo eu não gostei do resultado da fala, eu tirei, mas dá para você ver a GoPro me seguindo, mesmo que ela não tenha compatibilidade nenhuma com este gimbal, né, mesmo que ela não foi feita para câmeras de ação, ela funciona perfeitamente. Então, agora eu coloquei a GoPro aqui no gimbal, dá para vocês verem que dá para estabilizar muito bem, fica muito bom, olha só, perfeito, posso usar muito bem, sem nenhuma adaptação. Então, para coisas poucas, é simplesmente uma caminhada com a GoPro, esporte de grandes impactos não é possível, porque ela pode escapar dali do grampo, do gimbal. Existe uma adaptação que a gente pode colocar aqui, mas só para mostrar que é possível estabilizar a GoPro legalmente aqui, direitinho. E vamos fazer um testezinho rapidinho com a GoPro, GoPro Hero 9 Black, para que você veja a estabilização dela. Tomar cuidado com câmeras de ação muito leve, você pode botar qualquer câmera de ação aqui, mas câmeras de ação muito leve, como por exemplo a EQ H9R, que não tem estabilização, ela é super leve, leve demais. Então, o mínimo que você tem que ter aqui é 100 gramas, e o máximo é 280 gramas. A GoPro pesa 159 gramas. O Galaxy S20 Ultra, usando essa capinha que eu estou mostrando aqui, ele vai pesar aí 260 gramas. Já está quase no limite. E o bom também deste gimbal é que ele aceita celulares com telas muito grandes. Pode ver que o Galaxy S20 Ultra tem uma das maiores telas. É bom que esse grampo abraça tudo quanto é tipo de telas. Sem falar que a GoPro Hero 9 Black já tem uma excelente estabilização. A estabilização dela é espetacular, né? E combinado com o gimbal, fica uma coisa aí muito suave, né? Estou ainda de cara com a qualidade da estabilização deste gimbal. A qualidade é realmente muito boa. Vou mostrar o rack caminhando aqui, ó. Como eu estou usando a GoPro, eu não preciso ver a tela porque é uma câmera de ação que tem um ângulo muito aberto, né? Então dá para você trabalhar muito bem com ela. E em câmaras de ação que pesa menos de 100 gramas, basta você botar no case, botar um contrapeso, agregar mais um acessório nela para poder pesar, para poder chegar ao peso. É que o capuleu ali, vou ter que buscá-lo. Com o smartphone, não precisamos nem falar. E já agradecer a Rolheim por ter escolhido o nosso canal para fazer a divulgação deste produto, tá? Um produto de excelente qualidade, gostei bastante. Não porque eles mandaram para mim sem me cobrar nada e eu não preciso devolver. Se eu encontrar problemas, encontrar defeitos, eu vou falar aqui no vídeo, no decorrer do vídeo. Colocando o gimbal aqui, você precisa fazer com que ele fique 100% alinhado, tanto para o lado direito quanto para a esquerda. Fazer com que ele não caia nem para um lado nem para o outro. Aí você coloca o gimbal e dá uma ajustadinha para lá e para cá. E aqui tem um diferencial muito bom, que eu vou mostrar nessa câmera aqui, acho que eu consigo mostrar, que aqui você tem os botões do smartphone. E o botão do smartphone está aqui, ele está lá dentro dessa cavinha. Ele não está pressionado ali, então ele fica solto. E fica só uma pontinha do botão para eu pressionar, apertar na medida que eu precise. Feito isso, é só apertar esse botãozinho, que é o botão para ligar e desligar o gimbal. Aperta e segura. Esse botão, que é o botão que liga e desliga, apertando uma única vez, ele faz com que o gimbal fique na posição horizontal ou vertical. Apertando de novo, ele volta para a posição normal, uma única vez. E se você estiver distante do gimbal, distante do seu smartphone, usando o sensor com esses algoritmos que a gente já falou aqui, basta apontar os dois dedos para o gimbal e inverter que ele faz o rotacionamento do smartphone de modo que fique na vertical ou horizontal, normalmente de acordo com os movimentos que eu estou fazendo e demonstrando aqui no vídeo. E se você estiver rotacionado a sua câmera para cima ou para baixo, e se você apertar esse mesmo botão duas vezes, ele volta para a posição normal novamente. O outro botão que tem aqui é um botãozinho que tem a função para você alternar entre câmera fotográfica e câmera de vídeo e também a opção para você fazer sua foto e a opção para você dar play. A estabilização deste gimbal é de uma qualidade impecável. Eu ainda não tinha visto um gimbal com uma estabilização com essa qualidade como a gente está vendo aqui agora. Seja na GoPro, seja no smartphone, incrível. Passeando aqui pela rua, fazendo aqui os nossos vídeos e você percebe que realmente ele é maravilhoso. Você tem vários recursos aqui pelo aplicativo como o Timelapse. Olha só esse Timelapse que eu fiz com ele. Obviamente que esse Timelapse, ele foi feito aí 30 minutos de vídeos e que resultou em 11 minutos de vídeo. E eu peguei, acelerei para 50x para que ele fique muito rápido aqui pelo meio de software edição para poder ficar mais versátil o nosso vídeo, para que a gente não fique aí falando muito ou mostrando um Timelapse muito grande no vídeo para que o vídeo fique mais dinâmico, fica mais objetivo. E você pode baixar o aplicativo dele, da Rorei, lá na loja da Google Play ou na loja da Apple Store, da maneira que você quiser. Ou você pode usar esse código QR aqui, de maneira que você pode fotografar esse código com a sua câmera e ele vai baixar para você direto do site do fabricante. O aplicativo está aqui, já baixado no meu smartphone. Eu vou abrir ele aqui rapidinho para vocês conferirem. Essa é a tela do aplicativo que vocês têm, correto? E rapidinho, se eu clicar aqui, eu vou mostrar aqui onde está escrito começar. Olha só, esse começar aqui você inicia o ajuste do gimbal com o smartphone. Então eu vou clicar exatamente aqui em começar. Ele abriu aí para mim a tela. É exatamente essa tela. Vocês estão vendo exatamente a minha bagunça aqui do outro lado, tá? Minhas câmaras ali, a minha luz de iluminação. É um aplicativo muito bacana. E mesmo que se você não quiser, eu vou até apertar aqui em cima para desligar essa luzinha aqui, o gesto, né? Para que ele me siga por meio dessa câmarazinha aqui. E você também tem aqui para seguir objetos, que é esse aqui, né? Esse ícone aqui. E se para você seguir o objeto, você marca aqui. Ele segue rosto e objeto. Então você tem duas opções aqui. Se eu colocar rosto, fez-se alguma coisa. Ele disse ali o nome do produto, né? Então aqui ele já está. O rosto já estou. Ele já está me seguindo aqui, ó. Pelo meio do rosto. E se eu clicar aqui, ele vai seguir objetos. Aí eu tenho que pôr um objeto aqui na frente, né? Isso é legal para você fazer com que siga, por exemplo, animais, crianças, né? Quando você estiver filmando na rua, eu marco aqui o objeto. Aí ele vai seguindo aqui a minha tampinha, tá vendo? Ele tem essa opção aqui também. Tem muito recurso. Esse gimbal é realmente espetacular. Uma maravilha de gimbal. E aqui você tem as opções para você fazer o seu timelapse. Para fazer a sua foto aqui. Você também tem a opção aqui para vídeo. Eu vou só fazer assim para não entrar no menu do celular. E o momentos aqui, tá? Você tem essas opções que é muito bacana. O timelapse, vocês acabaram de ver o vídeo. O fotos, você já sabe. E o vídeo também. Momentos é exatamente alguns recursos que você pode fazer com o seu smartphone. Eu vou fazer isso aqui. Exatamente isso que está mostrando aqui. Fazer aqui com a câmera traseira. São vários recursos aqui para você escolher. Vou começar. Ele vai gravar exatamente ali a minha câmera. Ali atrás. Ele está gravando depois que ele contar. Ali a contagem regressiva. Zero. E agora ele inicia. Toca esse áudio. Eu não sei se esse áudio eu vou poder postar. Por conta do direitos autorais. Mas eu vou postar com áudio. Se não puder postar, eu removo. Aqui você viu que ele pega um pouquinho do lado do gimbal, né? E aqui você já pode salvar o vídeo. Eu vou salvar aqui para poder postar para vocês. Outro recurso que eu achei muito bacana é a possibilidade de você fazer vídeos panorâmicos, né? Você marca aqui, o celular rotaciona para poder achar a posição correta. Depois faz a contagem regressiva. E aí ele grava o vídeo panoramicamente, que é muito bacana. E você tem esse resultado aí que vocês estão vendo. É isso aí. Vamos concluir esse vídeo por hoje. Vou deixar o link na descrição, tanto da Amazon como do AliExpress, para que você possa clicar e escolher qual o melhor fornecedor. O da Amazon, se eu não me estou enganado, já tem os impostos, já estão pagos. Você não vai correr o risco de ser taxado. Do AliExpress você pode ainda correr o risco de ser taxado. Mas o custo-benefício vale muito a pena. Vou deixar mais alguns videozinhos correndo aqui, dos vídeos que a gente fez com este gimbal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Agora eu estou fazendo o vídeo em 8K, 24 fps. Lembrando que esse smartphone em 8K não tem estabilização nenhuma. Fica péssima a estabilização. Dá um crop, não é mais? Você percebeu a diferença. Eu iniciei do mesmo lugar onde eu estava fazendo 4K. E agora eu estou fazendo em 8K. Para vocês conferirem também a estabilização em 8K. Porque ele é zero de estabilização. Então, se estiver estabilizado, é exatamente o gimbal que está processando essa estabilização. Vamos dar um zoom aqui em 8K. Deixa eu mirar mais ou menos ali onde eu quero. Esse é o zoom máximo que eu consigo dar em 8K. Lembrando que eu estou dando zoom em 8K. Mas que eu não estou usando o aplicativo do gimbal. Estou usando o gimbal só para estabilizar o vídeo. Porque o aplicativo do gimbal não permite usar o recurso de 8K do smartphone. Só consigo filmar com o aplicativo do gimbal em 4K, 30 fps. Eu vou até filmar novamente em 4K, mas agora em 60 fps. Para vocês conferirem também aqui a qualidade com mais fluidez em 60 fps. E com a estabilização do nosso gimbal. E com a estabilização do 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 gimbal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.